Oi, amores! Outro dia eu gravei um vídeo com a Diana Garbim e nele eu contei um fato que eu nunca abri aqui pra vocês, que é o fato de eu ter depressão. E aí muita gente perguntou, como assim você tem depressão? Fala mais sobre isso, então no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre isso. Bem, amores, eu vou falar a respeito de dois aspectos que eu acho importantes. Primeiro, falar um pouco a respeito do que aconteceu comigo, da doença na minha vida. Sim, depressão é uma doença, gente. E vou falar da questão, de uma questão aí que é a questão da sexualidade. Porque quem toma antidepressivo tem problemas aí com a questão da sexualidade. Eu recebo muitos e muitos e-mails. Daí outro motivo pelo qual eu resolvi gravar esse vídeo. Vamos lá! Meu diagnóstico foi feito aproximadamente uns oito anos atrás e quem me atentou pra ele foi a minha psicóloga. Sim, eu sempre fiz terapia, desde sempre, desde eternamente. Eu acho que todo mundo tem que fazer uma terapia na vida pra gente se conhecer, conhecer os nossos monstros, né? O nosso autoconhecimento. E eu nunca tive TPM, eu já falei sobre isso no vídeo sobre TPM e a minha psicóloga viu que eu tava ficando muito irritada. Ela falou, Cátia, vê se isso não acontece quando você tá perto de menstrual. Eu falei, não, é o tempo todo que acontece essa irritação. Ela falou, não, então vai num psiquiatra. Eu falei, pra quê? Psiquiatra é médico de doido? Primeira crença limitante que a gente já tem aí, né? Que psiquiatra é médico de doido. E gente, não é. Aí fui na psiquiatra, contei pra ela o que que tava acontecendo. Falei, olha, eu não sei porque é que eu tô aqui. Eu tô aqui porque minha psicóloga me mandou. Mas eu não sei o que que eu tô fazendo aqui. Ela começou a fazer um monte de perguntas e aí eu fui me encaixando em várias respostas. E ela falou assim, olha, você tem um quadro, assim, depressivo. Eu falei, você tá doida? Eu sou uma pessoa alegre, uma pessoa feliz, uma pessoa contente. Como assim eu posso tá deprimida com depressão? Acontece que a depressão, ela nem sempre se manifesta apenas com aquela pessoa que fica triste, amuada, quieta ali no canto dela. Não. A minha característica, por exemplo, é uma irritabilidade profunda. Eu, quando eu tô em crise, eu começo a ficar irritada. Mas é irritada do tipo que eu consigo escutar o barulho do carregador do celular fazendo zoom à noite. Aquilo ali eu acordo, eu acordo derrubando tudo. Então cada pessoa tem a sua característica realmente. Tem muita gente que fala que depressão é doença de rico. Amores, isso não tem absolutamente nada a ver. Mesmo que fosse assim, a gente não tinha atores famosermos e riquermos aí, como Rob Williams, Chester Penny do Linkin Park, que foi o caso mais recente que a gente teve. Alguns youtubers brasileiros já estão falando sobre isso daí também, como Felipe Neto, PC Siqueira, Castanhari. Vou deixar o vídeo do Dr. Drauzio Varela, que eu também acho bem interessante aqui embaixo, a nível de informação pra vocês. Então quer dizer, não tem nada de classe social, cor de pele, nada. A única coisa que a gente já sabe que existe é que as mulheres têm uma tendência maior a ter depressão do que os homens. Isso daí a medicina já consegue comprovar pra gente. Por que que acontece? Os casos de depressão, eles têm uma origem genética. O meu aflorou aí há oito anos atrás. Eu não me lembro de nenhum momento específico, de nenhum fato específico que tenha acontecido, mas aflorou. O que que acontece comigo hoje? O meu corpo, ele não produz serotonina. Então a minha depressão, ela é uma depressão química. Não é uma depressão de humor. Ah, estou triste. E outra coisa, a gente tem que saber diferenciar muito bem uma tristeza passageira comum na vida do ser humano. Quando morre alguém, quando termina um namoro, quando você perde um emprego, quando fatos muito importantes acontecem na sua vida, é óbvio que a pessoa vai ficar triste. O que difere uma depressão é que a pessoa, ela fica naquele estado constantemente. Na verdade, o CRM, que é o Código de Medicina aí, ele já traz pra gente o Código da Psicologia também, já traz nove características, nove sintomas que as pessoas têm. E eu tive dos nove, oito. Vou ler aqui pra vocês. Por que que eu vou ler? Porque eu acho interessante a gente saber fazer essa diferenciação. Então olha lá, primeira coisa, alteração de peso. O que aconteceu comigo foi uma alteração de apetite. Eu já não como muito. Quando eu tô em crise, eu tive três crises muito grandes até hoje. Uma de onze dias, uma de nove dias e uma de sete dias. Sim, foram onze dias em cima de uma cama, sem levantar, sem comer, sem ir ao banheiro, sem vontade de viver, gente. A gente não tem vontade de viver. Você abre o olho, fecha o olho, e não tem vontade de viver. Eu não tinha um nono sintoma, que são tendências suicidas. Eu não tinha vontade de morrer, mas eu não tinha vontade nenhuma na minha vida de viver. Distúrbio de sono. Eu dormia 23 horas por dia, sem precisar tomar remédio nem nada. Era um sono que não acabava. Algumas pessoas têm insônia, simplesmente não conseguem dormir. Terceira característica. Problemas psicomotoras. A minha perna, ela balançava sozinha. Aí eu tinha que parar, concentrar. Quando eu olhava pra minha perna, aí eu concentrava em alguma coisa. A perna começava a mexer sozinha. Minha médica falou que chama síndrome das pernas nervosas, o que também é aí uma característica. Quarto, fadiga ou perda de energia constante. Tô te dizendo, eu não tinha vontade de sair de cima de uma cama. Uma culpa excessiva. Culpa porque o céu é azul, a culpa do mundo é minha. É algo terrível aí. Dificuldade de concentração. Aconteceu uma época eu ter um episódio e eu tava tendo que fazer um TCC. Aí eu fui pro psiquiatra desesperada, que eu falei, cara, não é possível. Eu sempre tive um orgulho muito grande de me achar inteligente. E agora eu tô burra, porque eu leio e tenho que ler a mesma frase cinco vezes, dez vezes, e aquela informação não entra na minha cabeça. E aí eu me sentia culpada porque eu tava ficando burra. E olha, foi tenso, foi tenso. O sétimo seria uma baixa autoestima. O oitavo, uma alteração da libido. E é aí que a gente vai chegar aqui no nosso caminho. E o nono são as tendências suicidas. Realmente a libido, ela diminui muito. Quem que cuida do paciente que sofre de depressão? O psiquiatra, como eu já falei. O psiquiatra não é médico de doido, gente. Ele cuida, assim, de todas as doenças psiquiátricas. A pessoa que é bipolar, a pessoa que é distímica, a pessoa que é depressiva. Todas essas doenças, e eles passam várias medicações. Essas medicações, elas são geralmente inibidores de recaptação da serotonina. E isso bloqueia, e muito, a nossa libido. Então, todo mundo que toma antidepressivo, a libido faz assim, ó. Vai lá pra baixo. E isso acaba causando conflitos dentro do relacionamento. Aí é onde eu quero chegar numa outra parte. O parceiro, ou os familiares, as pessoas que convivem com o paciente depressivo, tem que entender um pouquinho da doença. A minha sugestão é, vá ao psiquiatra, ou vá ao psicólogo, pelo menos uma vez. Eu levei dois anos pra aceitar um diagnóstico. Eu tomava medicação, eu ia tudo, mas eu levei dois anos pra aceitar falar. Ah, eu tenho depressão. Eu escondia, eu tinha vergonha. Eu não contava pra ninguém. É como se fosse um crime, um erro, um pecado que eu tava cometendo. Tanto é que eu nunca contei isso aqui no canal. Então, os parentes, eles têm que entender um pouco da doença. Porque todo mundo acha que é frescura. E, cara, não é frescura. Só quem já passou por uma crise, só quem já ficou em cima de uma cama, sem vontade de nada, mas nada mesmo, é que vai conseguir me entender. Eu lembro que o meu marido, uma vez, ele falou bem assim, ele ainda não entendia, ainda era novo pra nós dois. Ele falou bem assim, nossa, mas você precisa colocar um pouco de cor na sua vida. Eu falei assim, tá, mas na minha paleta de cores, só tem a cor cinza, não tem nada. Ele, ah, isso é falta de força de vontade. Então, depressão não é falta de força de vontade, não é falta de fé, porque eu acho que ninguém nunca rezou tanto quanto eu. Não é nada disso, gente. A gente simplesmente não consegue produzir aquele hormônio. Então, precisa, sim, de ajuda. Tanto psiquiátrica, quanto psicoterapia. Fazer uma psicoterapia com psicólogo, também é um dos caminhos aí do tratamento e é algo que me ajuda muito até hoje. Eu tenho como uma característica principal o meu humor. Eu realmente sou uma pessoa extremamente bem humorada, mas eu tomo a minha medicaçãozinha lá todos os dias. E como que eu faço, então, pra controlar aí essa minha questão da libido? Seguinte, troquei de medicação várias vezes, porque eu e o meu médico, a gente foi conversando, porque eu falava, meu filho e meu marido vão largar de mim, porque eu não sou essa pessoa que não gosta de fazer a sua... Porque eu, gente, eu, na vida real, eu gosto de fazer o negócio. Aí tava lá eu, meu Deus, não quero mais fazer sexo. Falei, morri, me mata, me leva, Senhor. Porque a única coisa que eu gostava de fazer da vida, eu não tô mais gostando. Falei, é grave? Conversei com a minha ginecologista também, ela fez teste hormonal lá em mim. A minha testosterona, sim, nós mulheres temos. A minha testosterona tava em 0.2. Ela falou, Cátia, eu nunca vi uma testosterona tão baixa na minha vida. Eu falei, minha irmã, tá explicado por que eu não tenho vontade de fazer as coisas. E aí a minha médica me passou um gelzinho de testosterona bioidêntica, numa concentração lá, que é um remédio que ele é manipulado, só o médico pode mandar fazer. E que realmente me devolveu, né? Uma luz aí pra vida neste momento. Só que qual é a diferença? É que eu, quando eu tô com algum problema, gente, eu falo mesmo com o meu médico. Eu falo, doutor, a libido diminuiu, a irritabilidade aumentou, porque eu me conheço muito bem. Isso é um grande pulo do gato, é a gente se conhecer. Então tá acontecendo isso, 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 não tô gostando desse remédio, a medicação tá me deixando assim, tô sonolenta, tô isso, tô aquilo. A gente troca a medicação. Então hoje eu sou bem tranquila, a gente tá numa medicação bem bacana pro meu organismo. A libido, ó, uuuh, bacana, é, rimar, graças a Deus. Então como vocês podem ver através da minha história, essa doença não é o fim do mundo, mas precisa de ajuda e sim, tem tratamento. O tratamento ele é feito com psiquiatra, com psicólogo, com todo mundo que puder te ajudar. E ajudar também aos parentes, falar com seu marido, falar com a sua esposa, falar com seus pais, falar com seus filhos a respeito disso daí. Então eu gravei esse vídeo pra vocês entenderem que esse não é um problema só seu. que hoje em dia 350 milhões de pessoas no mundo sofrem com essa doença e que ela tem crescido. Cerca de 10% da humanidade já sofre disso. Então se você conhece alguém ou se você passa por esses mesmos sintomas aí que eu falei, procura uma ajuda, compartilha esse vídeo, porque se esse vídeo conseguir ajudar alguém a sair dessa situação procurando ajuda, eu já vou ter aí no dia de hoje ter feito o bem pra alguém. Então me ajuda a fazer o bem pra alguém compartilhando, tá certo? E tem uma dica ótima pra depressão também, que é assistir os meus vídeos. Afinal de contas, por aqui, as risadas e o conteúdo são garantidos. Então já vai deixando aquele joinha amigo aí pra mim. E se você quiser que eu fale sobre algum outro assunto, deixa aqui nos comentários também, tá? Um super beijo pra você e tchau, tchau. Eu, por exemplo, eu já sei que o dia que eu não tô bem, que começou a dar uma alteradinha, eu fico muito irritada. Então eu já acordo de manhã e ele fala, eu não tô bem hoje. Não faz nada de errado. E nesse dia, geralmente, a casa funciona que é uma maravilha. Todo mundo pia mim, ninguém chega perto da mãe. Porque eles sabem o que é uma mãe surtada. Menina!